Continuando aqui no Asper FC49, encontramos aqui o... Sapajo. Sapajo, da Diamond Box. Curitiba. Curitiba. Figura que acompanha o canal ATF, acompanha o canal de você, Azequiel. O que você está achando do evento aí? Show de bola, foi muito bom o evento. Belas lutas, teve muitas lutas, show de bola, cara. Foi sucesso, a noite de hoje, sucesso. A gente não conseguiu cobrir todo o evento, porque o esporte interativo vetou a cobertura, porque é exclusividade deles no card principal. Então a gente vai acabar mostrando só algumas lutas do card de preliminar. O que você está achando do canal ATF? Você como nosso inscrito, nosso espectador, por assim dizer, o que você acha do material que a gente está apresentando no canal? Dá um feedback para nós. Eu acompanho, acompanho o canal lá de vocês, volte meia, pego uma coisinha ou outra para usar nas minhas aulas lá dos meus atletas. Eu acho show de bola, cara. Tem muita gente curitiba que assiste e curte bastante. Você é professor de arte marcial em Curitiba? De boxe. Exato, tem a minha equipe, tem alguns atletas aí já formados e tem atletas aí que até agora no mês de março já vai entrar no ramo, vai estrear aí. Pessoal, para quem tem dúvida, aqui a gente está falando de um profissional que é professor na área e assiste o canal ATF. Então, tipo, poxa, será que tal coisa funciona? E uso, uso muito o que passa lá, que ele ensina, eu uso, cara. Você aproveita ideias, né? Aproveito, aproveito sim, encaixo em uma aula ou outra com um pouco da experiência que eu tenho, uso bastante coisa lá de vocês. Óbvio que eu sempre digo, todo mundo tem a sua própria metodologia, mas a gente consegue aproveitar um pouquinho de cada um e agregar no próprio estilo. Com certeza. Uso bastante mesmo. Acompanho já há mais de um ano que eu me inscrevi no canal, assisto, eu tenho aquela... Para ver primeiro, né? Então, sempre que vem alguma coisa, isso. Assim que vem, eu ver se tem alguma coisa que dá para adaptar na minha aula, eu acabo usando. Manda um abraço para a galera do canal ATF e manda um abraço para a tua equipe também, todo mundo lá de Curitiba. Beleza. Pessoal do canal ATF aí, ó, o Guilherme está de parabéns, viu? Aproveitem lá, material bom para ser usado no dia a dia, nas aulas, tá? Pessoal da Diamond Box aí, ó, é nóis aqui, ó, em Bonaera Camboriúáspera. Estou aqui com as Octagon Girls, elas que passaram por uma seleção aí, por número de compartilhamentos na página lá do Aspera Fight. Contem para a gente agora como que foi, quais foram as preparações, o que vocês fizeram para sair as vencedoras. Então, a gente teve que estar correndo atrás de muitos amigos, né, de pessoas que possam estar mostrando para outras pessoas, indo, colocando, marcando, né, na página do Facebook. E foi assim, daí quem tivesse mais compartilhamento e mais curtida que conseguiria estar prestigiando hoje o lugar. Muito bem, aqui tem mais uma concorrente que saiu vitoriosa, foram duas meninas selecionadas. E você, qual foi a sua técnica aí para conseguir vencer um concurso? Além de serem lindas, é claro, né? Então, a gente também, eu postei na minha página, pedi ajuda aos amigos, enviei a todos, familiares e tudo, pedi uma ajudinha para ajudarem a curtir, compartilhar para hoje poder estar aqui também. Muito bem, meninas, parabéns, excelente trabalho. Elas são as Octagon Girls oficiais do evento hoje. Galera, estou aqui na arquibancada do Asper FC. Dá uma olhadinha na galera que está aqui, ó. A casa está cheia e ainda entrando gente. E eu estou aqui com o Jefferson e com a Ana. E aí, Jefferson, o que você está achando do evento? Como é que estão sendo as lutas que aconteceram até agora do card preliminar? Boa noite, primeiramente, aos telespectadores e ao pessoal que está aqui presente aqui. Mas a gente vem acompanhando o evento aí em si pela internet. E estamos aqui vendo as lutas bem eficazes mesmo. É um evento de primeira linha mesmo. O pessoal finalizando já de primeira. As lutas bem características mesmo, típicas do evento. E eu acho que tem que ser mais divulgado sempre. Eu acho que o Balneário tem tudo, como vocês da equipe aí, todo mundo fala aí, para ser a capital do esporte aí. E está de parabéns. Realmente está de parabéns. Como é que você se sentiria se o Jefferson estivesse lutando? Muita emoção, claro. Eu acho que para a família é a coisa mais importante ver os parentes na luta. E a gente pede o apoio de todos e o coração bate mais forte. Eu acho que é um evento que o Balneário merece. E quando o namorado está na luta, ia ficar bem mais difícil para segurar aqui na arquibancada. Na opinião de vocês, o combate que vocês estão esperando, qual que é o mais desejado aí? Olha, eu estou esperando o Thiago Tavares aí. Você de onde? Eu sou do Rio Grande do Sul. Está morando lá, veio só para o evento? Não, não. Eu estou morando aqui já há algum tempo aqui, mas acompanho já há um bom tempo também. Treino também, quando tenho tempo para fazer isso. E eu acho que as lutas que vêm agora aí, vai ser as melhores, eu acho. E você? Também. Eu acredito que tem tudo para o Thiago levar essa. É o que a gente espera aqui. Estamos na torcida. Joel, eu agradeço a participação de vocês. Vamos falar com mais um pessoal aí na plateia? Obrigado. Bora lá. Vou entrevistar um cara agora, que o apelido do infeliz é macaquinho. Bora lá. E aí figura, como é que você está? Estou bem, cara. Mania que os caras têm de beijar minha cabeça, né? Nunca vi. E aí, como é que está a expectativa para o evento? Como é que está? Como é que tem algum participante, algum amigo seu? Tem sim, claro, o Glyco, o Foguete. A galera toda da Astro Fightin vai lutar. Eu acho que vai ser um card sensacional. A entrada do Thiago aí também no evento. Tem tudo para ser um show hoje de pura pancadaria, pura técnica. Acho que em nenhum lugar do Brasil vai ter um evento igual a esse aqui hoje em dia. Na tua opinião, qual o combate mais aguardado para você? Glyco Negro, com certeza. Glyco. Figurão, né? Figurão. Glyco, o cara sensacional. Meu Deus, excelente técnica. É uma pessoa diferenciada, uma pessoa muito legal. Eu acho que ele vai dar um show para o público. Além de tudo, ele é o cara que ele é, né? Sempre com aquele sorrisão no losto, luta feliz. E é o que eu espero ver hoje em dia. Ele sai na porrada ali com alegria, né? Show de bola, macaquinho. Aquele abraço, a gente se encontra por aí. Olha. Vamos entrevistar mais um espectador aqui. Uma espectadora aqui do evento do Asper FC. Como é que é seu nome? Eduarda. Eduarda? Como é que é teu sobrenome? Aparecida. Aparecida. Eduarda Aparecida e é a? Zuleima. A Zuleima que é parente de quem? É a mãe do Rafael Morcego. Galera, para quem não conhece o Rafael Morcego, atleta que já lutou o Belator. Atualmente luta o Pan Crazy. Em breve vai estar participando conosco no canal RTF. Mas vamos mudar de assunto e vamos falar aqui do evento. O que vocês estão achando do evento aqui? Nossa, o evento está maravilhoso. Eu não perco um. Cada vez que tem, eu estou aqui sempre prestigiando. Ou com a luta, quando os meus filhos lutam, que seria o Júlio César Morceguinho e o Rafael Morcego. Então assim, desde o primeiro evento do Brigadeiro, é demais. Eu só espero assim que, que nem ele falou, vai ser a capital catarinense do MMA. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Recentemente o Rafael Morcego mandou um vídeo dela treinando e a menina é sinistra. Como é que é essa? Quanto tempo você está treinando já? É, uns dois anos e meio. Qual que é a sua idade? 14. A menina tem 14 anos. Olha o tamanho da menina. Fica de pé com o papel. Olha o tamanho da criança. 14 anos. Oi? Vai lutar? Vou. Pretende seguir profissionalmente ou por lazer? Profissionalmente. Profissionalmente? Então vamos esperar, né? Quem sabe a gente entrevista ela como um atleta? Sim. Então tá, obrigado por enquanto. Tchau. Oi? Tchau. Galera, tô aqui com o Marcelo Brigadeiro, que é o diretor desse evento sensacional, que é o Aspera FC. E conta pra gente aí, superou as tuas expectativas do evento? Ô Camilinha, e a galera do Focados, beleza? É, eu já esperava uma grande noite, né? A venda de ingressos foi bem expressiva, o kart tava muito bacana, a produção tava muito legal. Mas, cara, a energia que tava aqui, a atmosfera tava muito bacana e realmente superou. Superou a expectativa, sim. Várias novidades, a gente viu aí que o Thiago Tavares vai lutar o Aspera agora em março, né? Na Grande Florianópolis. Já tava arquitetado isso ou foi decidido agora aqui? Não, foi decidido. O Thiaguinho foi, ganhou em menos de um minuto e aí pediu ali na hora pra lutar em São José, na Grande Florianópolis. Eu acho que nada mais justo. É a terra do cara, ele nunca lutou em Florianópolis, nunca... Os fãs dele nunca conseguiram assistir ele em loco. E como tudo veio a calhar, a gente tá fazendo um evento lá agora 18 de março e não tinha como dizer não, né? Já tem algum adversário em vista? Vou procurar amanhã, vou começar a procurar amanhã. Surgiu agora isso aí e vamos buscar uma boa luta pro Thiago pra fazer a luta principal. E esse mesmo card vai contar com o Marcio Liotto, já tá confirmado, já confirmei com o Liotto. Marcio Liotto, Peter Montebeller, Marcelo Huck e outros grandes nomes de fora da região. Então, o Aspera, né, cara? É sempre trazendo o que há de melhor no MMA. Muito bem, parabéns, Marcelo, mais um evento que a gente teve o prazer de acompanhar. E fique ligado que agora em março tem mais, hein? É isso aí, rapaziada. Osss!